Jesus desmatou a cabeça da serpente Agora é só levantar e colher Sem deixar, caça, carros, fazenda Pai, mãe, irmão, recederar Nesse tempo ainda, sim, vezes mais O teu trabalho não é bom no Senhor Não há oração que seja perdida Não há louvor que não suba Não há Jesus que não traga transformação Não há ouação que seja perdida 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 Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Vamos a cantar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Le demais Aleluia, aleluia Que nós conceda Se o seu exército nos chamando Se o seu exército agora Entre todos os nossos pés o inimigo O que é que é que é O poder está Da sua verdade Como o cristal Que o reino vem Que é o seu Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Se o seu exército agora Aleluia, aleluia Vamos, vamos, vamos Aleluia, aleluia Amém. 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 Amém.